O que eu diminuí no Photoshop? Que isso, gente! Por Deus, pela minha filha. Para, para, para. Eu diminuí. Eu ia ficar puto. Fala, não, deixa, real! Não, ele não sabia, ele ficou puto com minha cara, a gente brigou muito e quase foi um término isso. O cara é dormado, mano. Sabe o que é isso? O cara tava marcando demais, sério. E eu tava incomodada e eu tava com o corpo muito bonito do lado dele e falei, não vou perder essa foto, pô. É o GG, porra. Aí eu fui rapidinho ali no modelar do Facetune, modelar do Facetune e fiz assim, ó. Mas você diminuiu muito? Aí eu ia ficar puto também. Não, eu diminuí. É porque, porra. Imagina se ele foi motivo de treta. Foi motivo de treta porque pegaram muito no pé dele. E ele recebeu muito, foi muito, viralizou, virou meme. O que é? A galera zoando por causa do mini pinto? Muito, pô. Demais. E aí, depois disso, ele terminou comigo e ele começou a postar o pau todo marcado, toda vez, velho. E a galera percebeu que o pau dele era grande. Eu falava, porra, velho, não precisa você ficar postando também as cuecas marcando. Mas é a palavra a alma dele, poitado. Não, pô, mas não tinha necessidade. Ficou com fama de piruzinho, sei o que ele não é. Isso é a pior coisa. Gente, é sério. Isso é a pior coisa, imagina que... Já passou por...